Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos, Maicon e eu, que é fisioterapeuta, osteopata, mentor, criador do Fysis Club, o nosso clube de membros, e aqui, agora, passando algumas informações muito relevantes sobre a abordagem das fáceas. Como que o fisioterapeuta enxerga o sistema facial? Se você é fisioterapeuta e quer trabalhar no mundo das dores, quer resolver rápido o problema do teu paciente, naturalmente você tem que entender quem são as fáceas. E é por isso que esse material sobre a introdução das fáceas está chegando até você. Se você gosta de evoluir, gosta de pensar diferente, de realmente entender o que você vai fazer com o paciente, aqui definitivamente é o seu lugar e ficar à vontade para curtir esse vídeo desde já. Por quê? Porque não adianta de nada eu vim aqui com uma técnica facial para um músculo específico, ou até para ligamentos, ou até para os tecidos de coberturas de vísceras, porque tudo isso são fáceas se você não souber como avaliar uma fácea. Não adianta nada eu te ensinar como avaliar e tratar se você não tiver noção de como se configura, de como se constitui uma fácea. Então, papel e caneta na mão, porque a gente está começando a nossa aula de hoje sobre o sistema facial. Olha só, chegando até vocês. E aqui a gente vai começar pelo básico. O que é o básico? O básico, vocês têm que entender agora, é que quando eu olho para as fáceas do meu paciente, eu vou encontrar algumas estruturas nela. Quais são essas estruturas? A primeira coisa que a gente visualiza são células. Se eu tô falando em fácea, eu tô falando em tecido conjuntivo. E aqui, tecido conjuntivo ou tecido conectivo que eu tô falando é aquele que o fisioterapeuta mais atua. E qual é a primeira estrutura que vem à nossa mente, que vai ocupar essa região? Número 1. São células. Então, eu tenho vários tipos de células e as células que estão aqui na imagem pra vocês agora são os fibroblastos. São o único tipo de células que a gente encontra na fácea? Obviamente não. A gente tem mastócito, a gente tem macrófago, a gente tem neutrófilo, tem células de plasma. Então, tem várias outras células constituindo. Mas eu quero dar uma sequência de raciocínio pra vocês. E depois, quando vocês forem aprender a avaliar e tratar esse sistema aqui, vocês vão saber o que tá acontecendo. Por que que alguns tratamentos funcionam e outros não? Porque não existe a melhor técnica pra fácea. Existe o melhor raciocínio que você vai usar pra entender o que que tá acontecendo com o teu paciente. E todos os pacientes vão ter fibroblastos, quando a gente fala de fácea. É a base da constituição celular do teu paciente. Daí a gente vai pra um segundo tipo de constituinte. Número dois. E o número dois são fibras. Essas fibras, elas são produzidas pelos fibroblastos. E a gente tem vários tipos de fibras. Uma das fibras que estão aqui são fibras mais espessas, mais volumosas. E tem gente aí que já tá sacando quem são essas fibras. Essas fibras, elas têm pontes cruzadas entre elas. E aqui eu tô demonstrando, né, esquematicamente, as fibras de colágeno, que conferem uma maior resistência ao tecido conjuntivo. Além das fibras de colágeno, o próprio fibroblasto acaba secretando fibras mais elásticas, de elastina. E essas fibras mais elásticas, elas já têm uma configuração mais linear. Elas são mais finas, elas são mais flexíveis. E elas conferem uma certa malhabilidade pra esse tecido. E, claro, também existem fibras reticulares. E essas fibras reticulares são fibras mais prematuras. São fibras com uma constituição mais instável, que também acabam fazendo parte do tecido conjuntivo que forma as fáceas. E aí a gente vai pra um próximo elemento. Que é o que? Que é o elemento no qual toda essa estrutura está embebida. Então, quando eu olho pro espaço intersticial, onde está esse tecido, eu consigo visualizar que tem uma ocupação, tem um líquido. E esse líquido, esse espaço, é a nossa membrana extracelular, ou MEC. E nessa membrana, a gente vai encontrar quem? Tem as fibras reticulares, fibras elásticas, fibras de colágeno, todo aquele sistema de defesa que eu comentei com vocês. E próximo a essa região, né? Passando muito próximo, a gente tem quem? Os capilares sanguíneos. E a gente tem também o sistema nervoso. Por quê? Porque tudo isso aqui vai ter uma informação neurológica de chegada e de saída, e vai ter um aporte de sangue que chega, e assim como tem um aporte que chega, tem um aporte que esvazia a região. Nossos pacientes que têm perda de movimento, tá? Por que que é muito importante você minimamente entender esse sistema facial? Porque quando o nosso paciente tem perda de movimento, né? Ele tem uma alteração lá da articulação. Ele tem uma alteração tônica de um músculo, tem um ligamento que tá fibrosado. O que que tá acontecendo com ele? Ele tá com uma alteração na função desses elementos faciais. E tem muitos fisioterapeutas que não olha pra isso, que não entende quais são as propriedades da fáscia, que não sabem, né? O que que é uma tixotropia, uma esterese, né? O que que é é uma viscoelasticidade, o que que é uma tensigridade, quem são os proteoglicanos, ou o que que é o creeping, o que que é a anisotropia. E a gente vai deixar esses termos, que são um pouquinho mais específicos do mundo das fáscias, pra depois, né? Por quê? Porque essa aqui é uma aula realmente introdutória. Eu quero que vocês olhem pra esses elementos e entendam o seguinte, onde tem estrutura corporal, a gente tem tecido conjuntivo. Tem lugares que mudam o nome. Então, quando vocês escutam assim, ó, ah, eu tenho um condrócito, ou um osteócito, um osteoblasto, são o quê? Células do tecido conjuntivo, de um tecido mais especializado. O adipócito, né? Poderia botar ele aqui também, ó, adipócito. São células do tecido conjuntivo. A origem embrionária e todas essas células é a mesma. Tudo é mesenquima. E depois eles vão se diferenciando conforme a função. O que que é importante pro fisioterapeuta? É saber que uma das principais propriedades que esse tecido aqui que vocês estão vendo tem é a viscoelasticidade. Ou seja, o tecido precisa ter elasticidade, capacidade de deformar, de mudar o seu comprimento e de retornar à forma inicial. E isso aqui é uma propriedade muito relacionada a quem? As fibras que constituem esse tecido. E o fisioterapeuta, ele vai atuar em cima dessas fibras por várias vias, por vários meios. Então, eu tenho uma fase de pré-tensão, eu tenho uma fase mais elástica, uma fase mais plástica. Pra eu realmente mudar a configuração do meu paciente, eu tenho que caminhar por todas essas fases. É por isso que, às vezes, tem paciente que tá fazendo pilates e que não é bem estimulado e não tem o máximo resultado. É por isso que, às vezes, o paciente que tá submetido à terapia manual, ele é estimulado, mas não por completo e não chega a gerar o estresse mecânico, tá? Tô falando aqui de elasticidade, tô falando de mecânica, estresse mecânico. Se ele não tem esse estresse suficiente, o paciente melhora e piora. E, com relação à viscosidade, eu tô falando do tecido dessa matriz extracelular. Eu tô falando de uma condição mais metabólica. Eu tô falando de como estão os constituintes, o ácido hialurônico, proteoglicanos, liposaminoglicanas, como que tá essa agregação. Porque uma coisa é o paciente que tem uma fibrose, Outro é um paciente que tem uma adesão, uma alteração da viscosidade desse líquido, dessa substância fundamental amorfa. E, independente do que o paciente tenha, o nosso objetivo maior de tratamento é devolver mobilidade. Porque, junto com o movimento dessas estruturas, eu restauro a função. Só que essa mobilidade não é aleatória. E é por isso que a gente tem que passar por um processo antes da técnica que envolve avaliar. E se eu consigo avaliar esse tecido conjuntivo, que pode ser, presta atenção, uma fáscia muscular, uma fáscia do músculo peitoral. Que pode ser as fibras que estão constituindo as coberturas do músculo. Pode ser a cobertura de um nervo endoneuro, perineuro e epineuro. Pode ser a cobertura de uma víscera pericárdio parietal. Ou pode ser a parte mais interna dessa cobertura, uma pleura visceral. Tudo isso é tecido facial. Ou conjuntivo conectivo, ou de compressão, como uma fáscia lata, enfim. Tudo está envolvido dentro desse mecanismo. O nosso objetivo é fazer com que essas capas de deslizamento se movimentem entre si. Com que eu consiga reorganizar a orientação de todas essas fibras no paciente. Com que eu consiga fazer com que sangue novo chegue. Sangue velho com resíduo saia. E o sistema nervoso que está na região, também mande informações boas para a medula. E receba informações que são coerentes. Quando o fisioterapeuta consegue entender e fazer isso pelo paciente, ele está jogando em alto nível. E é isso que eu quero que vocês façam. Que vocês pensem além da técnica. E é por isso que vocês estão aqui. Se você gosta desse tipo de informação mais aprofundada, dá um like. Compartilhe esse vídeo com a galera que está aqui ao nosso redor. Formando esse time de fisioterapeutas de altíssima qualidade. Que é realmente saber o que está fazendo. Para ter segurança na hora de avaliar. E claro, para ter um resultado super rápido na abordagem dos pacientes. É diferente fazer uma técnica por fazer. E ser específico naquilo que o teu paciente está precisando. Fechou? Agora eu quero ver o teu esqueminha dessa aula. Qualquer pergunta, deixa aqui embaixo. Que eu estou à disposição para te ajudar. Que eu estou à disposição para te ajudar.